Ação Boa Se adiantar eu vou lutar, vai ser louco GG Em cima é um cara grande Cura, cura Direita, direita, direita sim Ah não, morri, me matei Valeu aí a curinha E defenda na direita Oh galera, se lembra de voltar pro negócio aqui que a gente tem que defender, se liguem aí Não vão embora não E eu só tô atrás Se quiserem avançar um pouco Ih, oh lá vem a bomba Lá vem a porra Vamos lá Que massa essa esfera Caralho, eu tava com 6 de life quando eu saí Alguém tem cura, alguém tem cura, socorro Tô aqui no ponto Valeu Caralho Cua Nossa, cara que desistiu É um cara que desistiu É um cara que desistiu butta Tá bom basesperttin Eu gostaria de идistir O mesmo ali Quase a passa Agora comecei Começou, 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 pera nessa. Uou! Desculpe-me por... Tô com uma cara agora. Tô indo meio pela direita aqui, se liga aí. Nossa, todo mundo aqui. Não, não morreu, não morreu. Não! Ah, tem vida aqui. Eles tão com dois healers aí, se liga aí. Todo mundo volta pra ir atrás do outro healer deles lá. Peguei o healer deles. Matei um healer. Matei o outro. Matei a D.Va. Boa! Eles tão com o Lucy, tão com a mulherzinha lá, então... Se liga aí nessa... Cara... Pô, isso é muito bom. Tô indo lá perto ver se dão ajuda, hein. Tomei na cara. Fallback! Team Fallback! Opa, sai de perto, sai de perto! Caralho! Ah, corre, corre! Ahhhh! Tomei mal! Quero 3 anos... Deixa eu pegar a vida aqui embaixo... Pra pegar a vida aqui embaixo, cara. Se quiser. Vão ter vindo. Beleza! Tomei. Tomei! Curei. Tomei. 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 Eu estou jogando com esse objetivo! Estou jogando com esse objetivo! Provaça para a prevenção! Não! Mostrou! Ops! Nossa, eu morri! Ah, o cara eu estou... Tem uma zeta ali! Ah! A gente vai brincar! Eu estou jogando! O que é isso? F*** F*** Essa morda desse cara é f*** velho Vitória Olha aí Macacão hein Macacão é uma beira F*** Boa Elef de Power Muito boa Vai Macacão Vai Macacão Tem medo É bom se sentir apreciado Tchau Tchau